Boa noite galerinha, beleza? Talvez saibam mais do que estão contando pra nós no momento Aqui eu vou trazer um pouquinho da minha build do Nomad pra vocês, certo? Espero que vocês gostem Que vocês possam se espelhar ai porque Hoje na zona cega, no PVP É só Predador e Nomad Certo? Cê vê pouco ponte alfa ai Só o jogador raiz mesmo que pega e joga com build híbrida Certo? Eu tenho também Mas hoje eu vou trazer aqui um pouquinho pra vocês Como é que tá a minha build aqui do Nomad Bom, como é que eu tô? Eu tô com o colete aqui do Nomad Ele tá pra vigor Com vida, aceleração e capacidade de munição É interessante você colocar a aceleração no colete Por que? Se você colocar dano à proteção do inimigo É só 6% Que não vale de nada, certo? O 9% de aceleração hoje Já ajuda em alguma coisa Certo? Cê vê que eu tô com 8 mil de arma de fogo E 5.221 de vigor Com 426 de dureza É uma dureza razoável Certo? Tem gente que Joga com menos dureza por conta do Nomad Né? E joga com mais arma de fogo Mas tem gente que joga com mais dureza e menos arma de fogo Porque queira, não queira, mata, certo? Né? Tem uma máscara Que tá com chance Ir pra arma de fogo E resistência a combustão Todas as minhas modificações Todas as minhas modificações Ela vem com chance De acerto crítico Né? Porque você precisa ter chance Aí, tudo com chance, tá vendo? E como eu jogo de overdose Eu jogo com autocrud Primeiros socorros Porque Aparelho a gente não tem quase nada, né? Minha joelheira eu tô com dano Resistência a sangramento Infelizmente A minha joelheira Eu preciso de uma outra Porque tá com dano a elite E resistência a desorientação O ideal aqui seria 9% de dano Resistência a sangramento Resistência a choque E resistência a desorientação Eu tenho uma outra Que tá com resistência a choque Mas ela também tá com dano a elite E não tem resistência a sangramento E eu prefiro com resistência a sangramento Certo? Eu tô com a mochila aqui Que também tá com dano Tá com resistência a sangramento E arma de fogo Vigou com chance Autocura E autocura de primeiro socorro 6% A minha luva Minha luva Ela tá pra arma de fogo Dano de sub Dano de acerto crítico E 6% de chance de acerto crítico Certo? Essa luva aqui É o ideal Tem que ser assim Certo? Tem gente que gosta de jogar com rifle Tem gente que gosta de jogar com rifle E teriam A vez do dano da sub E teria o dano de rifle de assalto Beleza? O coldre Coldre também tá pra chance E arma de fogo E autocura de primeiros socorros Certo? A minha arma Eu tenho essa M4 Que eu jogo com letal Rapidez E Contador de carros E a minha M4 leve Vocês podem até achar um pouco estranho Mas é A maneira que eu mais gosto de jogar Certo? Porque de longe De longe De longe Com ela Eu detono o cara Por quê? Porque eu tô com crueldade Que me dá mais 10% De chance Quando meu segmento de vida Dois ou mais Tô com letal E tô com fúria Então praticamente eu só tô com chance nela Eu botei mais 15% de chance nela Certo? Pra você verificar A minha arma Não, aqui é A minha M4 leve Ela tá com 42.50 de chance A galera joga aí com 25% Então eu dou muito mais dano No cara Porque eu tenho muito mais chance Do que ele em mim Certo? E eu Prefiro jogar dessa forma Bom, como é que tá meu personagem? Minha arma de fogo Vou botar aqui pra minha principal Que é a minha Sub Como é que eu tô? Tô com... 8 Bigou 5 No aparelho Dano da arma 22 Tá bom Tá muito bom Dano da arma Minha chance Tô com 51% de chance Dano de aceito crítico 132 100% de dano de acerto crítico E dano de tiro na cabeça 56 Precisação de estabilidade Certo? O nome é de me dar vida a matar Aqui ó, aceleração de habilidade Então se você não tiver no colete Aceleração de habilidade Você vai ficar com isso aqui zerado E os 9% te ajuda muito Certo? É pouco? É pouco Mas te ajuda em alguma coisa Certo? Eu gosto sempre de usar a malinha Certo? De imunização Porque tem que ter Por conta do predador E como eu jogo com auto cura Eu jogo com Primeiro socorro Certo? Com adrenalina Os meus talentos Os meus talentos Dependem muito Certo? O salvamento crítico tem que ter E o médico de combate também Pra ajudar a sua equipe E em movimento também Porque quando você mata Você ganha dureza Certo? Durante 10 segundos Eu quando estou solo Ou a depender da equipe Que eu esteja Eu coloco precisão Porque te dá mais Mais dano Quando você acerta na cabeça do inimigo Porém quando eu uso torreta de choque Eu tiro ele E coloco a tática do medo Ou se eu usar torreta de fogo Eu uso fogo selvagem Certo? E retiro ele E quando o serve Está com muito predador Eu uso adrenalina E quando eu bato o kit Eu estou pelo menos 7 segundos É... Sem que ele É... Me sangre novamente Certo? Ok... Agora eu tenho uma outra build Que é do nômade Que são com 6 peças Essa build com 6 peças Eu tenho mais dano Eu tenho mais dano Porque eu tenho um nômade normal Né? Como hoje não funciona a 6 peça em equipe Eu prefiro colocar o tenaz Porque o tenaz Quando eu bato o kit Ele me dá mais 10% de dano Então a hora que eu estou ali A... A vida está caindo muito A hora que eu bato um kit Paro para tirar no cara Detono o cara Entendeu? Tem gente que gosta de jogar com o colete Do... Da Barret, né? As 5 peças do nômade O colete da Barret Mas eu particularmente Gosto de jogar com A máscara do tenaz Porque... Eu gosto com mais dano Beleza? Então é isso galerinha Fica ai a dica Né? Espero que vocês tenham gostado E qualquer coisa Entra lá no meu canal Certo? É o... Squad Classe A Aproveita e se inscrevam Certo? A gente tem live toda sexta E todo sábado A noite A partir das 23 horas Conto com vocês E segue ai um videozinho rapidinho É... Da minha build em ação Valeu galerinha Até mais Boa noite Dos Baninhos Só News Tos Baninhos Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau